Jair Messias Bolsonaro vai voltar ou não para ser presidente no Brasil ou pelo menos, meus amigos, se candidatar a presença do Brasil? Essa é a pergunta de muitos pessoal e hoje eu quero aqui falar um pouco sobre esse assunto polêmico, né? Porque o Jair Messias Bolsonaro está inelegível até hoje e ele deu uma entrevista que falou que isso é um absurdo, né? O que estão fazendo com ele? Porque ele disse que não se reuniu com traficantes, ele disse que não fez nada de grave para ser julgado assim e ficar inelegível por muito tempo, né? Ou aí seis ou oito anos, se eu não me engano. E aí essa é a pergunta e ele está indignado porque ele quer se candidatar novamente à presidência do Brasil e está muito zangado. Porque, segundo ele, ele disse que não fez nada de grave e quer realmente ser candidato e ganhar as eleições de vice-presidente em 2026. Mas na opinião de vocês, pessoal, o Jair Messias Bolsonaro vai se candidatar em 2026 ou não? Essa é a pergunta de muita gente e muita gente está com dúvida porque realmente a gente vê que não está fácil, né? O Jair Messias Bolsonaro vai se candidatar novamente porque ele brigou, pessoal, se meteu em muitas confusão, né? Aí com Alexandre de Moraes, né? E aí se entrapalhou, pessoal. Mas vamos ver o que vai dar, né? Se ele vai se candidatar ou não. Comenta aqui a sua opinião e também já vai me seguindo aqui no YouTube. E curte o vídeo e compartilhe geral. E valeu, tchau.